e fala que fala rapaziadinha beleza Zorro BR trazendo mais um vídeo para vocês e hoje de Ultra Waves Rampages vou aqui então dar uma dica para vocês bem valiosa uma dica bem interessante me ajudou bastante se você é uma pessoa aí que tem meio preguiça de fazer aquela exploraçãozinha nos mapas como eu então mano essa dica aqui é muito boa beleza vem com o pai que a gente aqui só passa a calboa então eu mostro aqui no mapa rapaziada então aqui na cidade inicial Beleza vocês vão dar o tp aqui deu tp vocês vão vir falar com essa menininha aqui dentro aonde vocês pega o seu drone Zinho vou falar com ela então aqui ó tô no meu Pioneer nível 3 tá então como vocês podem ver tô com 1300 moedas para mim passar de nível aí é eu preciso de 1600 moedas né então aqui do seu lado direito tem todas as moedas coisas para você está coletando e o progresso da sua exploração que é o que mais vale né então ali em cima as pessoas podem ver ó eu preciso de 40 por cento para tá pegando 90 moedas então eu tô com 32 por cento e o de baixo 40 e tô com 27 por cento então vocês vão aí é nenhuma região que tá próximo dos seus 40 por cento né que aí vocês completar aquela região do completou 40 por cento pega a moedinha já vai para para outra região entendeu por exemplo vou mostrar aqui esse de que tá tá 40 por cento de 32 então coloca o gol aqui ele já mostra a localidade a região né que tá 32 por cento e precisa dos 40 por cento então não tempei qualquer região que ele mostrou aqui para vocês e vocês vão estar colocando aí o drone Zinho né vai colocar o seu drone Zinho e vai escanear os baús próximo a você beleza então aqui ó já achei dois baú aí vocês vão lá pega os baús e tal completou baú tira o drone e vem e vem para uma região e vem para uma região aonde não pegou o drone entendeu aí vocês vão fazendo assim a exploração do jogo e vocês vão completar aí o cem por cento né se você é uma pessoa que quer completar completar o cem por cento do da exploração do jogo inteiro é assim dessa forma que você vão fazer é de uma forma bem de boa maximizando demais aí a sua exploração do jogo né então vou colocar aqui já o drone ó ó já achou mais um baú aí eu vou lá pego aquele baú e vou para outro lugar ali aonde não então pegou o range do drone e vocês vão tá fazendo assim a exploração de vocês beleza isso aqui me ajudou muito 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 mesmo rapaziada eu peguei bastante a street aí que é a onde vocês vão tá pegando a moeda para fazer invocações aí né tá tirando nos banners limitados do jogo enfim beleza beleza espero que a calça seja boa que vocês tenham curtido se gostou deixa o seu likezão se inscreve no canal e tamo junto valeu